Se ela ver um fuzil, ela pisca Se ela ver o meiota, ela pisca Se ela ver o macar, ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o Jean皇 e a Sabrina vai acabar contigo Sou eletro-funk de qualidade De quanto faz a punição Desse jeitinho, eu sei que tu gosta Desenvolvendo caixota Descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota Descendo na minha piroca Gente que vendeu o top Caravinha do mundo, nós Desenvolvendo caixota Descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota Descendo na minha piroca Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele supiu pra mente Eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente Eu vou te dar só empurradão Já que ele supiu pra mente Eu vou te dar só empurradão Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele supiu pra mente Eu vou te dar só empurradão Se ela vier um fuzil, ela pisca Se ela vier um meioto, ela pisca Se ela vier um macar, ela pisca Pisca, 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 pisca DJ, Alexandre, bó, 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 bó Dói de sacanagem, eu vou botando pra mamar Dói de sacanagem, eu vou botando pra mamar Vou botando, vou botando, vou botando pra mamar Dói de sacanagem, eu vou botando pra mamar Digo quanto faz a polição Desse jeitinho, eu sei que tu gosta Desenvolvendo caixota Descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota Descendo na minha piroca Gente que bateu papo Caralho vinhando do nóis Desenvolvendo caixota Descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota Descendo na minha piroca Oh, piranha, hoje eu tô louco Só eletrofunk Criminoso Só empurradão Já que eles são brinco a mediaposita Só empurradão Já que eles são brinco a mediaposita Só empurradão Oh, piranha, hoje eu tô louco De balão Já que eles são brinco a mediaposita Só empurradão Desde os tabus da vez Que comanda porra tudo Porra, 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 porra Porra, porra, porra